Olá, todos sabem que o IBGE tem a missão de retratar o Brasil, ao mesmo tempo que sabemos que estamos vivendo uma série de crises de saúde pública, tanto no país quanto no mundo. O IBGE produz dados tanto na área social quanto na área econômica, então é possível que toda semana o IBGE tenha dados referentes a emprego, desemprego, ocupação e desocupação da população, além do número de empresas e do crescimento de setores como indústria, comércio e serviços. Para que seja possível o IBGE divulgar tais indicadores, precisamos realizar uma série de pesquisas. No momento, o IBGE está enfrentando uma série de dificuldades para fazer a coleta desses dados, porque, de acordo com as normativas nacionais, não está sendo possível fazer a coleta de campo. E, nesse sentido, a gente precisa fazer esse tipo de coleta por telefone. Semanalmente, o IBGE se desloca a mais de 350 domicílios e casas no Rio Grande do Norte para coletar dados sobre ocupação e desocupação na pesquisa chamada PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Através desses indicadores, é possível verificar como está o nível de ocupação da sociedade brasileira. A abordagem de coleta, no momento, é através do telefone. Nossos entrevistadores irão entrar em contato com as pessoas para que elas nos deem informações sobre o seu trabalho e rendimento. Para garantir a segurança do informante, o IBGE disponibiliza o 0800-721-8181. Portanto, vocês, no momento da abordagem, podem solicitar o nome completo, CPF ou a matrícula desse trabalhador do IBGE e verificar através do 0800, que funciona das 8 às 22 horas, para conferir se realmente é um entrevistador do IBGE. O outro canal disponibilizado é o respondendo.ibge.gov.br. Ao acessar o site, é possível conferir o nome, a matrícula e o CPF do entrevistador que está realizando a abordagem no seu domicílio. Da mesma forma que a coleta de dados é realizada nas residências das pessoas, nós também realizamos entrevistas nas empresas. Então, é importante, neste momento, que os senhores empresários, tanto na área da indústria, como mestres de serviços e agropecuária, nos deem informações sobre os indicadores captados pelo IBGE. Essa informação é fundamental para construir os sete indicadores, não só para mostrar a natureza e a vida econômica do país, mas também para verificar como foi que essa pandemia impactou no nível econômico da nação. Então, a gente conta com a colaboração de todos vocês, pede encarecidamente que nos ajude essa coleta, porque, diferentemente disso, se vocês não puderem nos ajudar nesse momento, fica difícil retratar o Brasil. Então, em nome do IBGE, eu agradeço antecipadamente a colaboração de cada um que nos ajuda a construir os indicadores desse país.